Música Desde quando eu era criança sempre me identifiquei muito com TV. Sempre quis saber o que se passava atrás das câmeras. E quando eu descobri sobre o custo de rádio e TV, simplesmente me apaixonei. Tanto porque eu iria trabalhar na área e também eu descobri o que acontece por trás das câmeras. Então foi paixão, sim, à primeira vista. O curso de RTV tem quatro anos, oito semestres. E as disciplinas foram distribuídas no curso de forma estratégica para que o aluno desenvolva um conhecimento sólido dentro da área da radiodifusão. Nós temos na grade curricular disciplinas que têm mais ênfase prática e disciplinas com ênfase teórica. 80% dos nossos professores têm titulação de mestres e doutores e têm uma formação sólida no Brasil e no exterior. Nós temos várias oportunidades aqui no campus que os alunos podem aproveitar para desenvolver portfólio e desenvolver também suas habilidades. O curso de rádio e TV procura preparar o aluno para o mercado de trabalho, passando para ele conhecimentos em todas as áreas em que ele possa atuar futuramente. É um curso que busca aplicar todos esses conceitos de maneira prática. Então, para isso, a gente divide os semestres, sempre passando para o aluno questões relacionadas ao universo da fotografia, ao universo do áudio, ao universo do vídeo, questões relacionadas à direção, programação de televisão e rádio. Então, a gente busca sempre aplicar aquilo que ele aprende de forma teórica, os conceitos, os embasamentos, a gente procura aplicar isso de maneira prática por meio dos projetos integrados que existem no curso. Um grande desafio do profissional de rádio e TV, quer seja ele formado em uma faculdade ou não, obviamente é estar sempre atualizado. Tem muita teoria por trás, então você tem que estar atrás da teoria, participar de eventos, muitas vezes eventos acadêmicos mesmo, para estar atrás de tendências, novas escolas de pensamento, para saber como é que você pode incluir isso na sua profissão, incluir isso no seu dia a dia do trabalho. Quando eu cheguei no NASP para fazer rádio e TV, eu não sabia de quase nada. Inclusive, o meu material de edição era bem simples, bem básico, então eu aprendi bastante aqui, praticando no Lab de MEC que a gente tem, para quem vem fazer rádio e TV, tem uma sala específica para edição. Aprendi também nos estúdios que tem aqui dentro do campus. O NASP promove isso para os alunos, ele dá muitas oportunidades para a gente botar em prática o que a gente aprende da faculdade. Então, primeiro eu comecei sendo produtora de um canal de YouTube e hoje eu estou trabalhando na produtora júnior de rádio e TV. Comecei como voluntário, hoje em dia eu trabalho como contratado e então tudo é questão de que quando você quer fazer algo, você se disponibiliza por isso e você se dedica a isso. Então, essa prática me ajudou bastante a chegar aonde eu estou como diretor de um programa de TV. O curso foi exatamente a teoria do que eu faço hoje na prática. Então, no curso de rádio e TV, as áreas que geralmente a gente mais vê, que é edição de vídeo, produção, direção, direção de fotografia. A gente tinha muitas coisas práticas, que a gente chama de projeto integrado. Daí eu me identifiquei mais com a área de produção, que é o que eu faço hoje, todos os dias da minha vida, todas as horas. Todos esses projetos práticos, esses trabalhos, são feitos em uma boa infraestrutura que é oferecida aqui no campus. Nós temos estúdio de fotografia, estúdio de áudio, estúdios de vídeo, muito bem equipados, com suíte de corte, transmissão ao vivo, etc. Nós temos também um laboratório de informática, o laboratório de edição. E nesses ambientes, os alunos podem trabalhar, explorar e produzir o que eles criarem, o que mais desejarem criar, tanto para a sala de aula, quanto para os clientes que são atendidos na produtora experimental. O profissional de rádio e TV, ele tem uma relevância bem importante para o mercado, de uma forma geral, porque como ele se forma sabendo atuar nas diferentes possibilidades de aplicação de um produto audiovisual, isso faz com que ele possa atuar em diferentes veículos, em diferentes mídias. Então hoje a gente não tem só rádio e televisão, nós temos a internet, a gente tem todos os desdobramentos da internet por conta das mídias sociais e tudo mais. E o fato disso faz com que todos os produtos que ele possa desenvolver sejam aplicados em diferentes mídias. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que vocês só vão um dia ficar sem trabalho quando o YouTube fechar. Então é impossível hoje em dia, num meio de comunicação que nós vivemos, totalmente afetado pela imagem e pelo áudio, não haver trabalho para esse tipo de profissional. E é uma profissão muito necessária, muito requerida, muito procurada por várias empresas, desde a farmácia da sua esquina até a multinacional que está na outra esquina do seu quarteirão. Todo mundo precisa de ter algum profissional de rádio e TV, audiovisual, para fazer alguma coisa na área de audiovisual. Uma dica que eu poderia dar para as pessoas que estão se formando, que estão trabalhando aí nessa área de rádio e TV, é uma coisa que a gente procura muito hoje e que às vezes a gente não encontra, é a pessoa proativa, parece insanidade mental, mas uma pessoa que não se canse com facilidade, que tenha disponibilidade e que entenda que nessa fase de início a gente tem que evitar de falar não. Eu diria que o jovem que vai ser feliz fazendo rádio e TV é aquele que gosta de trabalhar com produção cultural, aquela pessoa que gosta de contar uma boa história, de tocar as pessoas e de sensibilizar através da arte e da comunicação.